Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, a gente vai fazer mais um videozinho aqui de Starfield para farmar bastante aí, porque a galera está ficando com raiva dizendo que eu estou farmando em cima do Starfield. Eu, na verdade, estou procurando um bom motivo para colocar o Starfield na frente do Sea of Stars, que vai ser o próximo jogo que a gente provavelmente vai zerar aqui no canal depois que eu terminar o Baldus Gate, que a gente já está na reta final. Porém, eu não venho encontrando, mas as pessoas continuam tentando me dar motivos para jogar o Starfield. E eu recebi aqui algumas mensagens, depois de ver na internet, no Twitter, várias pessoas da Branktude dizendo que o jogo fica melhor depois de 10 horas. Inclusive, teve um cara que escreveu aqui no canal que eu até fixei lá no último vídeo, falando que depois de 100 horas o jogo fica bom. Mas alguns membros da Branktude estão dizendo que depois de 10 horas, o jogo, quiçá, vira até o melhor jogo de todos os tempos. E eu também recebi mensagens aqui, igual o Alan Zocca, da Branktude, pedindo para eu não dropar o jogo. E eu fiz até uma brincadeira aqui no Twitter. E eu peço que você me siga no Twitter, porque eu assinei o Blue agora. A gente vai infernizar a Branktude lá. Me segue lá no Twitter, arroba loucobaltar. E eu botei aqui, pessoal, venho aqui pedir desculpas sobre minha análise precipitada do Starfield. Depois de ver alguns comentários da Branktude e receber mensagens privadas dos mesmos para que não desistisse do game, eu continuei. Após 10 horas, o jogo fica incrível, cara. Eu encontrei até esses NPCs aqui. O Jacobs, essa daqui, Ellen, o Zaxxon e também, é claro, o nosso grande CJ. Isso daqui são jogos relativamente novos, né? Onde a gente vê que os personagens são absurdamente bem feitos. E o Vito aqui, que é um dos caras que vem insistindo para eu jogar o jogo, que foi o cara que falou do Cassiano, que eu falei, porra, que diabos é Cassiano, cara? Ele me mandou 30 mensagens. Baltar, porra, tem uma missão do Cassiano. E eu, caralho, Cassiano, Cassiano, e eu procurando igual o idiota quem diabos era o Cassiano e só via aquele branquelo do Adrenaline lá com aquele sotaque farroupilha e não conseguia entender quem era o Cassiano. Agora ele falou, cara, não é o Cassiano, é o Cassino. É o puta que me pariu. Olha a missão do Cassino dele, galera. Olha a missão do Cassino. É o sudo. Bom, mas não é sobre o Cassiano que eu quero falar no vídeo de hoje. Aqui, ele falou assim, desculpa, porra, o Corretor Times One, eu sei. Caralho. Ele também falou aqui sobre a... Baltar, você pode dizer que o jogo é um lixo, que é ruim, blá, blá, blá. Mas dizer que o jogo não muda do barro pro vinho depois de botar umas 20 horas nele, você não pode. O jogo vira outro. O início de Starfield é um dos piores. Aí ele falou em algum lugar aqui que tem uma missão chamada Munch. Alguém aqui falou, né, que tem uma missão chamada Munch. Que o jogo muda pra caramba. Não sei nem se foi ele aqui, mas alguém falou. E eu procurei essa missão. Lógico que eu não vou jogar enquanto eu não encontrar um bom motivo. Porque eu já tentei e não consegui. Então a gente encontrou aqui o nosso grande Bella Ciao. A melhor nave classe A do jogo. Grátis e cedo na campanha. Guia da Munch. E a gente vai reagir aqui, fazer um react do nosso grande Bella Ciao falando dessa missão. Pra gente ver se é bacana ou não. Eu passo que você se inscreva aqui no canal. Dá o like no vídeo se você gostar. Me segue lá no Instagram porque eu vou começar a fazer resenhas escritas sobre os jogos lá. Me segue no Twitter que eu assinei o Blue agora pra infernizar a branquitude e os esquerdistas. E acessa lá o nosso site também, rbstory.net. Se você for comprar alguma coisa no AliExpress. Hoje vai sair o nosso vídeo do AliExpress. Mas resumindo aqui, o governo do amor vai colocar 92% de taxa. Então compre, aproveite e compre lá. Porque ainda está passando do jeito como era da forma antiga. Algumas coisas são taxadas, outras não. Hoje cedo eu acabei comprando uma câmera lá, a Sony ZV-E10. Pra trocar aqui pela minha Lumix. Então aproveita. Sem mais delongas, vamos lá dar uma olhada aqui na gameplay do Bella Ciao. Mostrando mais uma missão incrível do Starfield. Apresento pra vocês, amantes. A melhor nave do início do jogo. Totalmente de graça. Uma quest que deve estar parada aí no seu inventário e você não sabe. E de brinde, mano, você ainda vai ganhar. Caralho, eu pensei que fosse um papel de parede, mano. Mas é o gameplay da Bella Ciao mesmo. Bom. Quando você olha assim o Starfield, né. Você olha essa nave aqui. Às vezes você olha o personagem andando assim na lua. Pô, o cara botou assim. Pô, cheguei na lua. É muito foda. A filha da puta da mulher estava sem capacete na lua, né. Não sei se mudou alguma coisa na lua. Mas na lua aqui, lua mesmo. Mas a mulher estava respirando lá sem... Sem a ajuda de oxigênio. Quando você olha assim... Pô, é bacana, né, cara. Eu acho que é por isso que eu estou extremamente puto com o jogo. Porque ele tem algumas coisas, como eu citei anteriormente, que... Pô, parece que foram feitas pelo Pelé. Por exemplo, a nave. E outras que foram feitas pelo Perivaldo. Os personagens que são horríveis. São os piores personagens que eu já vi na minha vida. Lógico que você tem que analisar isso e avaliar pelo ano com que os jogos são lançados. Então não dá para eu comparar o personagem de hoje com o Myrorind. Ou com o Oblivion. Ou com o Skyrim. Mas está muito ruim. Quase naquele nível ali. E é um desaforo. As pessoas aceitarem isso como se fosse... Ah, não. Esse é a Bethesda assim mesmo, cara. Porra, não dá. Não dá. Porque aquilo ali tira toda a imersão do jogo. Você para simplesmente de se importar com os personagens. Porque eles parecem robôs. E além disso... O combate é uma merda. O jogo é muito fácil. E isso acaba tirando toda a graça de... Ah, eu vou pegar uma arma melhor. E blá, blá, blá. Porque os personagens e os inimigos são completamente retardados. Mas tem muita coisa bonita, né? Por exemplo, isso aqui. Vamos lá. Vamos ver o que o Bella Tchau tem a dizer aqui. Acho que deve estar parada aí no seu inventário. E você não sabe. E de brinde, mano. Você ainda vai ganhar essa armadura que também é muito boa, tá? O capacete não. O capacete é meu porque eu sou um dançarino alienígena. Mas é... Como é que eu coloco o capacete mesmo? É de aqui. Aqui. Com esse capacete, tá? É uma armadura completa, inclusive com jetpack. Mas o negócio mesmo é amantes. Que é uma nave muito legal, tá? Eu vou mostrar ela aqui para vocês. Mas eu já quero começar falando, mano. Que é um erro fazer esse vídeo, tá? Porque eu soltei hoje de manhã o meu vídeo montando a minha primeira nave. Foi muito legal. Foi uma baita experiência. E eu fiquei muito feliz. E, mano, o vídeo está indo mó bem, tá? Mano, eu estou ganhando um monte de inscritos naquele vídeo. Está uma loucura. Foi o meu melhor vídeo de Starfield até agora. E aí eu vou matar o meu vídeo da manhã. Porque eu vou ensinar vocês a ganhar essa nave aqui. Mas, né? Não dá para ficar sem ela. Ela é muito boa. Aqui, isso aqui é foda também. Pô, por que eu não boto o bonequinho para abrir a poa? Tudo bem, pode ser uma abertura telepática, né? Mas os jogos da Bethesda não tem movimento para nada. Nem aquela mãozinha assim que tem no Call of Duty. O cara pegar de parada. Eu já explico o porquê. Mas vamos lá. Começar. Como você inicia essa missão para ganhar a Mendes? Ah, a Mendes é muito legal. Deixa eu mostrar antes dentro dela. Porque, né? Você vê que eu já entrei aqui direto. Aqui tem a cabine e tal. A gente chegou e o Buddy começou a latir. Eu tive que cortar. Bom, vamos lá. Então, como eu ia mostrar, tem a cabine. A cabine dela por si só é muito estileira. Eu já vou decolar com ela para vocês verem. Bom, a primeira pessoa é melhor para ver quando é assim, né? Mas ela tem, por exemplo, acento extra aqui e acento extra aqui. O legal do acento extra também é que você pode descansar neles por tempo passar e tal. Tem caminha. Mas o legal mesmo é aqui, ó. Você consegue subir essa escadinha, tá? Olha que maneiro. A nave bem feita, né? A minha nave ficou boa, mas foi aprendendo. E aqui você tem algumas coisas. Tipo caixote de armazenamento para você levar na sua nave. Além do estoque já dela. Você tem o capacetezinho aqui, ó. Você tem estojos de arma. Você tem um suporte de mochila. Tem até uma mochila aqui no caso, né? Mas, enfim, você pode colocar a sua. Suporte de capacete e tal. Tem todas essas paradas. E tem também, mano, estante de armas. Olha que maneiro, velho. Então, tipo aqui, ó. O porta-mochila. Pô, se quiser guardar essa mochila, você vai aqui e posiciona a sua mochila aí, tá ligado? Aí a mochilinha fica exposta, mano. Muito maneiro, né? Tem as estantes de armas também. Então, se você também quiser expor sua arma, você clica transferir, abre o seu inventário e coloca aí a sua arma que ela vai ficar exposta na parede, né? Muito maneiro, né, mano? Eu achei que isso foi um negócio bem legal que tem aí no game. Mas, enfim. Então, mas vamos ensinar como que você pega a missão. Pô, essa armadura... O pessoal tá falando que é a melhor armadura do jogo. Eu achei ela bem tocha. A missão, como eu falei, talvez essa missão já esteja parada no seu inventário. E você não sabe a missão pra pegar essa navirada aqui, tá? Então, já volto. Bora. Bom, essa é a cidade de Neon. Eu cheguei na... Vamos lá, Bela, tchau. E pra você ver se você tá com essa missão, é muito fácil. Você vai tentar duas coisas. Primeiro de tudo, você vai apertar o botão L e ver se ela já não está aqui. O nome da missão é Mantis, tá? Essa é a missão Mantis, que você talvez já tenha ela instalada. Se ela não aparecer pra você, dá uma olhadinha no seu inventário... Aí, essa roupa tá maneira. Se você tem aqui na parte de... Aí, tá maneiro pra caralho. Deve aparecer de novo, né, Bela? Você dá uma olhadinha no seu inventário. Se você tem aqui na parte de... Anotações, a missão... Entreposto Secreto. É essa missãozinha aqui, ó. Você vai clicar em Entreposto Secreto e ele vai te falar sobre essa missão ser em Denebola 1B, né? Eu tenho o Entreposto Tio Mantis que estamos tentando invadir, oportunidade de milhões, nananã. Essa é a missão. Como que pega esse treco? É randômico, tá? Você vai jogando na campanha principal, vai matando inimigos e eles vão dropar essa bagaça, tá? É a hora que ele aparecer. É muito importante que você sempre pegue, inclusive, todas essas notas, tá? Todas as anotações aqui. Abre muitos caminhos pra muitas coisas. E, mano, nem precisa... Você não precisa ler. Você precisa, às vezes, só abrir, tá ligado? E aí ele vai... Que isso, Bela, que isso, Bela. Tem que ler a parada, porra. Então, se você, por acaso... Se você tem o hábito de abrir essas notas, você provavelmente já tem essa missão. Aí eu acho que com 5, 6 horas de jogo já dá pra pegar isso aí, porque eu lembro de ter peguido isso aí muito cedo. Se você não tem esse hábito, vai lá nas notas... Caralho, esse maluco aqui é muito igual aquele cara do Barcelona, né? Que tem no pé. ...notas, vê se por acaso você não guardou ela e se você liberou essa missão, tá? E aí você vai, obviamente, né? Abrir aí o seu menu de missões. Então, você vai abrir a sua missão aí, chamada Mantis. E você vai clicar aí o botão R para definir a rota. Ela vai estar, por exemplo, aqui em Denebola, né? Eu não tenho combustível suficiente pra chegar até lá. Caso você não tenha combustível suficiente pra chegar até lá, você faz o progresso, né? Ele vai te mostrar a rota. E aí você vai ter que primeiro vir pra cá, né? E aí ele vai te mandar primeiro pra esse lugar. E depois... Interessante essa parada de não ter o combustível. Você vai fazer... Eu acho que ele ainda não deu o Fast Travel, né? Ele é aquele só. Ou já foi? Não, já foi. Beleza. E aí a gente vai depois ir para... Cadê a Denebola? Não, não fui, né? Era porrindo a Denebola? Enfim, eu sempre me perco. Eu ainda tô aprendendo a lidar com isso aqui, né? Mas tudo bem, vamos lá definir. Ah, não, tá certo. Aqui já vai aparecer Denebola. Você vai mandar a dobra. Agora ele tem que fazer a dobra porque eu nunca fui pra Denebola nesse save, né? Minha nave tem esse bug do barulho aqui. Eu tenho que tirar um escudinho e colocar um aqui, beleza. E aí ele vai fazer o Fast Travel e vai chegar em Denebola. Ó, é o seguinte... Pô, cara, isso aí é foda porque você tira completamente a... O propósito de você ter a nave. A missão dá pra fazer cedo. Eu estou jogando o jogo no difícil, eu tô nível 12 e eu sofri, tá? É uma missão complicada de se fazer, mas vale a pena, né? Eu vou ignorar no momento porque a gente tá pensando na nossa quest, na verdade. E aí ele já vai te... Porra, é foda, cara. Porque, tipo assim, algumas coisas são muito bonitas, assim. Pô, realmente tu fica, caralho. Quero jogar, parada, mas... Porra, olha... Eu vou ignorar no momento porque a gente tá pensando na nossa quest, na verdade. E aí ele já vai te mostrar aqui a região da missão, né? Cadê? Tá aqui, ó. De novo, a gente vai aqui em Mentes. A gente vai clicar mostrar no mapa. E o entreposto secreto está aqui, certo? O que vocês acham do Bella Ciao, cara? O Bella Ciao, ele faz os vídeos bacanas, assim, explicando sobre os jogos, né? Foda que ele, porra, passa um pano do caralho pra Ubisoft. É uma pica. Mas... Ele é um cara muito esforçado, né? Fazer os vídeos, assim... Desses jogos... Principalmente dos jogos ruins, né? Mas eu gosto do Bella Ciao. É nele que você vai definir o local de pouso e vai pousar, tá? De novo, essa missão, ela é difícil, tá? Independente das dificuldades que você estiver jogando, mas dá pra fazer de boa, tá? Eu vou dar as dicas principais. E tem um puzzle ali dentro, que se você tiver nível baixo, em teoria você vai ter que resolver esse puzzle. Eu vou dar a resposta desse puzzle aqui. Então eu vou dar a dica número um. Faz a missão, tá? Ah, vai lá, explora, tenta. Se por acaso você não conseguir resolver o puzzle, volta aqui nesse vídeo, tá? Você vai colocar nesse jogo. Talvez. Ou talvez você esteja jogando pelo Game Pass já. Não sei quando vai ser esse... Quando você tá vendo esse vídeo. Mas, ó... Dali, ó... Já dá pra ver uns... Eu vou colocar pelo game, galera. Então, qual que é a pegada? Ficou invisível. De parabéns, errei todos os tiros. Porra, cara. Isso é uma rica, cara. Porra, não dá pra fazer essa mistura. Não funciona, cara. Porra, por que que os caras fazem essas coisas, né, cara? Você vai ter que brigar. E aí tem os níveis... Porra, ontem eu vi o DK jogando. Caralho, filho. Ele pra matar o bicho, ele deu 200, tia. 200. Os que vão bater seu nível, ó. Tem 14, nível 8 e tal. Mas eu quero mostrar que vai ter... Logo aqui de cara, já vai ter, por exemplo... Um sideral nível 30. Os nível 30 são muito difíceis de vencer, tá? Você vai ter que descer o cacete nos siderais nível 30. Não tô achando. Mas eu acho que é aqui na... Por que, mano? Eu vou te falar. Aqui, ó. Aqui já vai ter um sideral nível 30. Aqui na direita, ó. Tá vendo, ó? E os siderais nível 30 são difíceis, tá? E qual que é o negócio? Você vai... Eles vão ter um loot muito bom. Então, mate todos os siderais no nível 30, né? Deixa eu trocar essa câmera aqui também. Tá um horror, né? Deixa eu puxar minha 12 aqui. Deixa eu ver se eu vou apelar. Calma aí, que eu me perdi na arma. Tá? E aí todos os siderais nível 30, ó. No caso, esse aqui, bem esse. Não teve muito. Tem uns negocinhos. Tem uma equinox modificada e tal. Não é incrível. Mas eles vão ter bons equipamentos, tá? E aí vai ser uma dungeon que eu levei mais ou menos meia hora. Então, vou fazer um resumão mais ou menos de como foi esse processo. Olha, a quest é uma lore divertidinha. Amantes é tipo uma herança que a mãe tá deixando pro filho. Eles tiveram uma briga terrível. Acontece que no meio desse caminho todo, que é uma missão bem básica, mano. Você vai entrar na dungeon. Ela tem combates difíceis. São muitos inimigos. Mas são batalhas legais, com um loot muito bom. E com bastante cofre pra abrir no caminho também. Então, tenta pegar todos, tá? E conforme você for avançando, você vai matando eles e vai seguindo. Você vai encontrar um brother. Ele me lembrou muito aquela quest do Skyrim, que aquele maluco engana a gente. Ele tá preso na teia de aranha e tal. Me lembrou bastante essa quest. Mas o que acontece? Eu cheguei. E aí, da primeira vez que eu fiz, eu já morri logo de cara. Porque tem um desafio que é um desafio de puzzle. Como eu falei, dependendo do nível do seu personagem, você consegue liberar um computador que tem no fundo. E esse computador, no fundo, vai derrubar as turrets. Outra maneira que você tem de fazer esse desafio é você colocar o seu companion pra te seguir. Consumir alguma coisa que te dá boost de velocidade e de vida. E passar ruchado. Porque as turrets, né? Tem umas turretas no caminho aí que não vão te acertar. Ou... É aquela porra que eu falo. O personagem anda tão rápido, filho, que nada... Igual o do Dark Souls. Se tu quiser, tu zera o game correndo, filho. Ninguém consegue te pegar. Você tem que quebrar o desafio. Se você prestar atenção na lore, não vai ser difícil você quebrar. Porque, além de ter os nomes no chão, ele tem uma frase que manda na missão, né? E você vai perceber que tem corpos nos lugares onde tem as letras erradas. Então é muito difícil você errar. Pelo menos a base o jogo já vai te dar. Tipo assim, ele vai ter as letras, ele vai te dar as pistas. E vai ter gente morta nos cantos errados da pista. A ideia é que você vai escrever uma palavra por um puzzle que tá no chão. Como eu falei, essa missão me lembrou o personagem do Skyrim. Porque esse cara aí, ele é meio safado. E, mano, eu morri tantas vezes que comecei a perder a linha. Então eu só comecei a entrar e matar ele pra tentar fazer logo. Porque uma das vezes a minha companion bugou e pisou no negócio. E as turrets atiraram em mim. Mano, deu várias vezes esse bagulho errado. Então a dica é... Mano, mata esse cara. Não muda nada na sua vida. Se você quiser fazer os diálogos, beleza. Mas, de um geral, pode matar ele que ele... Ele tem uma historinha. Mas dane-se. Uma das vezes que eu fiz a historinha dele, eu morri. Então eu tava certinho com ele. Aí eu morri e tive que voltar e download lá atrás. Mas, nossa, eu voltei umas várias vezes nessa quest. Foi trabalhosinha de fazer. Porque eu sou burro, tá? Mas, enfim. Pode matar esse cara. E a palavra no chão é Tairanes, tá? Caralho, que isso, Belatiao? Tairanes com T na primeira letra. Caralho, Belatiao matou o cara, filho da puta. Mas, enfim. Pode matar esse cara. E a palavra no chão é Tairanes, tá? Matou o cara com dois tiros na cabeça. Tairanes com T na primeira letra. Y-R-A-N-N, tá? É duplo N e S. E aí, logo depois que você apertar o botão, as turrets vão te desativar e você vai poder voltar e buscar a sua compena. Outra coisa. Ainda tem mais duas turrets no caminho. E essas são as lutas que podem ser as mais difíceis, dependendo do seu equipamento, tá? Eu acho que você já vai tancar. Mas, você vai ter que enfrentar uns robôs. Eles são mais chatinhos. Eu matei eles apelando com a minha arma explosiva, que é muito forte. Tem alguns, estão poucos. Mas o mais difícil mesmo são as duas etapas de turret, tá? Então, você vai estar andando no corredor, vai ter uma turreta e ela vai atirar em você. Então, recua, vai com calma, destrói as turrets e mata esses robôs que você vai... Caralho, os NPCs ficam passando na tua frente toda hora, cara. ... chegar aí no local que... Ah, é bonito o local. Maneiro, ó. Maneiro, bela. Tem amantes. Ela fica bonitona, exposta logo ali na frente. É bem legal de ver. E pra parte de trás dela, o jogo vai marcar, tá? Ele vai colocar os dois objetivos. Deixa eu ver assim, ó. Pegue a armadura da amantes e libere a amantes. Mas, caso você ainda tenha dúvidas, você vai pra trás. Explore essa região. Tem alguns bols com arma. Tem alguns itens muito bons também. Mas o mais importante é a armadura da amantes, que é essa armadura irada muito boa que vocês viram aí. E é o seguinte, a minha, eu não sei se foi um bug no meu jogo, tá? Mas a minha armadura da amantes, ela puxou os efeitos da armadura que eu estava equipado. Ela melhorou os status, mas ela puxou os efeitos. Eu não sei se é um padrão. Eu não sei se a sua armadura vai ser diferente da minha armadura, tá? Mas a minha, como eu falei, puxou os status dos equipamentos que eu estava equipando, tá? E pra liberar a nave, você vai chegar na frente do painel dela, você vai apertar o botão, ela vai ser lançada lá pra cima numa plataforma, você dá a volta, sobe no elevador e sai do planeta nela. Automaticamente a sua nave vai ser lançada pra sua reserva de naves, né? Que caso você queira recuperar elas, é muito fácil. É só você ir pra alguma das bases que você pode modificar a sua frota e tal e selecionar ela. Mas honestamente, essa nave é muito boa. Então, pelo menos no início do game, não se preocupe com isso. E aí é só curtir, mano. É só curtir. Nave nova, armadura nova. Como eu falei, eu não sei se a armadura vai puxar os status da sua armadura, ou se ela vai ter novos, ou se ela vai ter iguais as minhas. Mas ela se adaptou muito bem a mim, porque eu tenho esse efeito de ficar invisível, que super ajuda na minha build furtiva. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreve. Show de bola, Bela! Porque eu, literalmente, o meu vídeo de manhã estava indo muito bem. A hora que eu postar esse vídeo, esse vídeo vai matar o vídeo da manhã. E eu estava ganhando muitos inscritos lá. Então eu conto com você, tá? Se inscreve aí, deixe seu like. Muito obrigado pelo carinho. Nos vemos no mapa. Um comentário também, eu gosto de seus comentários. Vocês estão sendo muito fofos. Eu amo vocês fofos. Parem de brigar. Me deem amor, que eu mereço. Galera, porra, tipo assim, você vendo as paradas assim, caralho, realmente dá vontade de jogar. Parece maneiro, né? Mas, caralho... Porra, esses personagens estão muito escroto, cara. Meu Deus do céu. Será que esses caras não vão corrigir essa porra? Não vão corrigir esses NPC agindo igual robô? Porra, não é possível, cara. Não é possível. Porque até... Tipo assim, você quer jogar. Aí você vai jogar a versão toda zoada. Depois os caras consertam. Ah, mas aí é fator replay. Não sei, cara. Deixem aí nos comentários. Se realmente vale a pena falar assim, caralho, vamos pegar essa porra. Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos seguir. Porque realmente fica maneiro, tancável. E você vai ter uma experiência bacana. É isso aí. Vamos ficar por aqui. Um grande abraço. Nós estamos juntos. E até a próxima. Fui. Tchau. Tchau.